E aí bicho! Beleza? Bá! Lançou! Olha a seleção brasileira ontem venceu o Peru, salvou o emprego do Dunga, não sei também né? O Dunga pode cair lá para o final do ano, o Tite tá na área, tá na área Dunga, te liga! Depois do jogo o Dunga criticou muito a imprensa, que a imprensa tá perseguindo ele falou em má organização dos jogos da seleção brasileira com relação ao treinamento o certo que o Brasil venceu por 3x0 e quem salvou o emprego do Dunga foi o Douglas Costa fez o gol e deu o passo para os outros dois. O Brasil agora volta a jogar em março lá no Recife Arena Pernambuco em São João da Mata contra a seleção do Uruguai que venceu ontem o Chile 3x0 na seleção chilena. A Argentina se recuperou, venceu a equipe da Colômbia lá na Colômbia em Barranquilha por 1x0, Equador é líder com 100%, 4 jogos, 4 vitórias e a Bolívia perdeu de virada para o Paraguai por 2x1. Tá pegando fogo, Brasil é quarto colocado, 7 pontos ganhos e agora busca a vitória somente no ano que vem, março, talvez ainda com o Dunga para o prosseguimento das eliminatórias da Copa do Mundo. O Inter perdeu o Hever, perdeu o Alex e agora Agel, como é que vai fazer? Vai colocar o Juan na zaga e deve colocar também o Anderson no lugar do Valdívia e no setor de meio campo o Nico Freitas. Mas mantém o esquema tradicional de jogo da equipe do Inter Nacional. Pega a Chapecoense, também está desfocada. A Chapecoense está desfocada. Mas se tratando de Inter, tudo pode esperar, né? Desse jogo do Inter contra a Chapecoense na quinta-feira. A delegação está treinando nesse momento lá em Chapecoense, vai treinar à noite. Em Chapecoense, está treinando à noite. A delegação do Internacional de Porto Alegre viajou bem cedo pela manhã para a Chapecoense. O Grêmio definido, aquele time de ontem que nós fizemos bem aqui, Ramiro no meio campo, depois o Bressan na zaga por causa do Eraso. Está muito cansado, jogou contra a seleção, o Equador enfrentou ontem a Venezuela e está cansado o Eraso. 3 a 1 venceu ontem o Equador. E também o destaque esportivo desta quarta-feira, a Superliga de Vôlei. O Bento Vôlei tem cinco jogos em casa. E esses cinco jogos, pelo menos, tem que vencer quatro jogos aí para tentar ficar na fase intermediária da tabela da Superliga de Vôlei. Está certo, bicho! Bá! Lançou!